Antes de todas as nuvens e depois de cada nuvem, dependendo se está chovendo ou não, afeta diferentemente o vento. Então a gente tenta ir para um lado ou para o outro da nuvem, se possível. Mas às vezes a gente está em um ângulo muito perto do vento e a gente não consegue desviar. E a gente pega ou muito vento ou fica um pouco encalmado, mas faz parte. Depois de tanto tempo no mar, só com água salgada, quando veio uma chuva dessa, dá vontade de ir para fora e pegar um banho de chuva. Mas a gente só pegou uma até agora.